Semana passada, Dana White informou que Conor McGregor não tem condição de luta e pela primeira vez, desde que chegou ao UFC, não vai honrar contrato firmado. Sendo assim, Rafael dos Anjos finalmente teve a oportunidade de atirar uma piadinha engatilhada há oito anos. Pra quem não lembra, o brasileiro seria o adversário do irlandês no UFC 196, não foi porque fraturou o pé. Na ocasião, McGregor tripudiou, chamou o cara de fraco, disse se tratar apenas de um hematoma. Segundo ele, se o brasileiro tivesse aplicado gelo e tomado ibuprofeno, um anti-inflamatório, não precisaria ser substituído pelo Nate Diaz. Pois bem, anteontem no Twitter, McGregor lançou um post todo choroso, pesaroso, citando a influência de médicos e equipe na decisão. Dos Anjos foi lá e comentou, abre aspas, é apenas o hematoma, toma ibuprofeno. Brincadeiras à parte, claro, como o caso do brasileiro lá atrás, não é apenas o hematoma. Apesar de ainda não ter saído a explicação oficial, ouvimos do Michael Bisping, que é um problema relacionado à perna fraturada contra Dustin Poirier em 2021. Segundo o inglês, a placa de titânio enxertada na canela do cidadão de alguma forma falhou. Obviamente não sou ortopedista, muito menos fisioterapeuta, mas essa frase não soa muito positiva, não sugere um retorno rápido. Dana White, que responde centenas de perguntas sobre o cara todo santo dia, tá soltando fogo pelas ventas. Disse ontem o seguinte ao Sports Business Journal, abre aspas, Daqui pra frente não vou falar mais sobre esse assunto até que ele esteja curado e bem. Depois disso, vou analisar o cenário e ver o que fazer. Se coloca na posição dele, você vendeu 20 milhões de dólares em ingressos e fechou com uma porrada de patrocinadores prometendo o McGregor. E agora tá tendo que lidar com bastante insatisfação. É um prejuízo mortal à empresa? Não, mas certamente vai rolar uma dor de cabeça gostosa pro presidente. Pra piorar a situação, o repórter Ariel Hawane acrescenta que ainda que McGregor tenha pronta a recuperação, o UFC não tem onde o colocar. Porque os pay-per-views de julho, agosto, setembro e outubro estão fechados. Vão ser a Inglaterra, Perth, Austrália, a Ia Esfera em Las Vegas e finalmente South Lake City e Abu Dhabi. Entre parênteses, teremos dois pay-per-views em outubro. Um no comecinho, South Lake City, e outro no final, o de Abu Dhabi. Só que todas essas praças são consideradas pequenas pra receber o McGregor. Daria prejuízo pagar a enorme bolsa dele com bilheteria reduzida. A próxima grande praça é só o Madison Square Garden em novembro. Mas esse evento já tá reservado pra John Jones vs Miotic. Jones vazou que vai fazer 15 milhões de dólares nessa noite. Como vão pagar ele e o McGregor? Segundo o Hawane, os caras estão debatendo nesse momento a criação de mais um pay-per-view em agosto ou setembro só pra brigar o McGregor. E se isso não for viável, o cara só voltaria em dezembro com 36 anos e 6 meses completados. Só que aí ainda surge aquela perguntinha capciosa. Lutaria mesmo? Será que até lá ele mantém a rotina de treinos e empenho atlético? Não pinta um filme irrecusável ou recaída com noitadas e vida de celebridade? É claro que essas dúvidas interessam aos fãs. Todo mundo quer ver o McGregor de novo, até os haters. Acontece que ninguém, absolutamente ninguém no planeta está tão assombrado por essas incertezas quanto o menino Michael Chandler. Porque essa saga, essa maldição, começou em maio de 2022, quando o Chandler nocautou Tony Ferguson e desafiou o McGregor. Em janeiro de 2023, Dona White deu o sinal verde e anunciou os caras como treinadores do TUF 31. Desde então, o Chandler espera sentado. Se lutarem em dezembro de 2024, estamos falando de 23 meses de hiato para um cidadão saudável e prestes a completar 39 anos. Vira então uma questão matemática. Do momento em que pisou no UFC até ser escalado para o TUF, Chandler fez, em média, uma luta a cada cinco meses. Se não tivesse esperado TUF, McGregor gravar filme, depois todo o processo dos exames anti-doping exigidos pela ousada e essa nova lesão, Chandler teria feito quatro até cinco lutas. Como sua bolsa estimada é na casa de 500 mil dólares, isso dá 2 milhões, 2 milhões e meio, fora bônus, patrocinadores pontuais e aumentos eventuais. E aí, ele vai fazer mais do que isso numa tacada só contra o McGregor? A resposta é, depende da demanda e de como foi a negociação. Ed Alvarez, Donald Cerrone, Chad Mendes, entre outros, fizeram menos do que isso contra o mesmo adversário. Nate Diaz, Rabino Magomedov, José Aldo e Dustin Puri na última luta, mais. Só que Diaz era bem mais popular e foi a alternativa de última hora, Rabib e Aldo eram campeões incontestáveis, tinham percentual de pay-per-view e Puri acabaram de nocauteá-lo. Tenho cá minhas dúvidas se Chandler pula de 500 mil pra 2 milhões, 2 milhões e meio, assim, no estalar de dedos. E o principal nem é isso. Mas valem dois na mão do que quatro voando, certo? Com quatro lutas, são duas milhas garantidas. Com o McGregor até agora, nada. A real é a seguinte, a essa altura do campeonato, pro Chandler, não há nada mais valoroso do que o tempo. Pra um cara que já tava com 37 anos, ficar dois parado é terrível. Não faz o mínimo sentido por um acréscimo marginal. Na ESPN, Daniel Cormier advoga a favor do cara largar o osso, abre aspas. Não acho que ele deveria esperar mais. Ele tem que seguir em frente. A sensação esmagadora por aqui é que o McGregor acabou. Imagina só o quão terrível será esperar até dezembro, descobrir que o McGregor não vai voltar, tentar se reinserir na categoria e ver que o seu tempo passou. Só que Chandler, pelo visto, não vai abandonar o barco furado. Ele segue em modo negação. Primeiro, horas antes do cancelamento da luta, ele postou isso, abre aspas. Fato do dia. Número de vezes que Chandler se retirou de lutas em toda a carreira. Zero. Número de vezes que McGregor se retirou de lutas em toda a carreira. Zero. Ele ainda levou, coitado, uma dupla checada de fatos no Twitter, porque a conta do Cade Warriors lembrou que McGregor cancelou uma luta em 2012. E minutos depois, Dana White foi lá e anunciou o desmanche do UFC 303. Chandler voltou e disse, abre aspas. Meu camarada, a essa altura do campeonato, depois de tanto tempo perdido, ele não vai dar o braço a torcer. Virou questão de ego, de não admitir estar errado. Também, né, já esperou tanto, fudido, fudido e meio. Vai que ele larga o osso e no mês seguinte o McGregor volta. Hoje, Chandler lançou um vídeo no Instagram bem emotivo, pedindo pra não termos pena dele. Dana White foi o primeiro a não obedecer e soltou o seguinte no podcast do Jim Rohn, abre aspas. Acho que o pobre do Chandler quer continuar esperando. Vou fazer o que ele quiser. Se quiser arranjar uma luta agora, beleza. Se quiser esperar, tudo bem. A minha impressão, então, é que Chandler vai morrer abraçado à causa e virar história triste. Porque começo a achar que esses dois nunca se enfrentarão. Vai virar Habib e Tony Ferguson. E mesmo que se enfrentem, pode ser que demore tanto a ponto do público não se importar mais ou da matemática simplesmente não ter valido a pena. Porque se tivesse ativo esse tempo todo, Chandler teria feito mais. Complicado. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham dessa maldição que existe na vida do Michael Chandler? Ele deveria esperar mais um pouco ou chega, se liberta e vai para a próxima rodada. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para a gente seguir sendo recomendado no menu lateral do YouTube. E não perde o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Luiz Coutinho debatemos a doença do Hansat Kimaev, Poatan vs. Jiri 2, Anderson Silva vs. Cheo Sonin 3 e também a opinião dos caras sobre a situação do Megrego. Você clica no link aqui do lado e confere ou nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.